Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma placa de vídeo que tá num preço muito legal recentemente. E honestamente, eu acabei passando batido em relação a ela, esqueci de falar, mas muita gente tá pedindo a minha opinião sobre ela, a famosa RX 6600 XT. Pois é, galera, hoje a gente tá conseguindo encontrar essa placa no AliExpress a R$2.070,00. Pasmem, cara. Isso daqui em relação ao preço BR, se a gente pegar, por exemplo, a mais barata aqui no dia que eu tô gravando, né, pode variar os preços. Isso se você comprar à vista, cara, né, porque se você parcelar, ela vai aqui no Brasil pra R$3.281,00, né. Então, opa! E aqui no AliExpress a gente acha ela R$2.070,00, podendo parcelar em até 6x sem juros. Então, isso é uma vantagem muito legal, né, muito bacana. Um detalhe que eu tô mostrando aqui o valor dela, hoje, sem cupom de desconto, com dólar a R$5,5,00, cara. Pode ser que o dólar abaixe, mas pode ser que agora, no momento que você esteja vendo o vídeo, ela vai estar mais barata, por isso eu vou deixar o link dela na descrição. E também o link do nosso Telegram de promoção. No Telegram de promoção, você não precisa nem de ter um aplicativo instalado, é só acessar o link, você clica aqui em Previar o Channel, né, e você consegue acessar sem ter ele lá. E aqui você consegue encontrar as melhores promoções do dia. Inclusive, você pode pedir, né, o preço mais barato de um produto que você tá procurando, vendo, a gente manda aqui pra você. Então, ah, Fafá, acabei de ver o vídeo da RX 6600. Será que já tem o preço melhor dela hoje? Você pode vir aqui no Telegram e perguntar, que a gente dá um jeito de responder o mais rápido possível. É claro que a gente não consegue ver tudo, mas o que a gente consegue ver a gente responde. E aí, a oferta é atualizada aqui pra você, pra você comprar no melhor preço. Mas, enfim, sobre a RX 6600 XT de 8 GB aqui do AliExpress, será que ela realmente tá valendo a pena ou tem alguma pegadinha? Primeiro que a gente tem que analisar aqui a loja, né, que tá anunciando ele. É a YX Computer. Ela tá aqui no AliExpress desde o dia 8 de 2021. Tem boas avaliações, ela tá abaixo da média, na fidelidade da descrição dos itens. A gente já vai entender sobre isso, a gente já vai discutir isso aqui daqui a pouco, tá? Essa loja aqui, eu sei que quem tá comprando essa placa de vídeo aqui, tá recebendo legal. Por quê? O Skanda, do canal Skanda Souza, fez um vídeo, né, fazendo um unboxing ao vivo dessa placa de vídeo. Inclusive, eu recomendo você dar ainda lá no canal dele, que ele faz uns testes bem legais. Ele tem feito bastantes unboxings ao vivo, tá? Então, é legal. Então, aqui, ele fez um unboxing dessa placa, né, dessa mesma loja. A placa veio bem legal, ele fez vários testes in-games com essa placa, e ela atingiu um desempenho bem legal, que condiz com a RX 6600 XT. Esse anúncio, até o momento, tem zero avaliações, mas o vídeo do Skanda já ajuda bastante, né? E aqui na descrição, né, se a gente der uma boa olhada na descrição do anúncio, tem as imagens da placa, tem um monte de coisa, né, especificações delas sendo mostradas, que também já ajuda bastante na visualização. Se a gente clicar em detalhes na descrição, você vai ver, né, que o próprio chinês aqui colocou o tipo de cenário de uso aqui, ó, que é pra entusiastas e overclock, né, game, mineração, entre outros aqui. Então, é uma placa que dá pra você minerar, segundo o chinês aqui, e dá também pra você jogar com ela muito bem, né, cara. Mas fazendo uma análise geral do mercado que a gente tem hoje, com tantas opções de placa de vídeo ficando mais baratas, será que essa placa tá valendo mais a pena? Se a gente levar em consideração o preço que a gente acabou de ver no Brasil, né, de 2700 e pouco, versus 2070, 700 reais de economia é um dinheiro que faz uma diferença enorme, né, 700 reais de economia hoje é a diferença pra você comprar um super processador com o seu computador, cara, ou talvez um kit inteiro, né, de placa-mã e memórias RAMs pra funcionar com essa placa. Via de exemplo, a gente tem os kitzinhos da China, a gente tem o 2640 V3, a gente tem o 2620 V3, todos dentro dessa faixa de preço na grana ali que tu iria economizar. Os kits já vêm com 16GB de RAM, vêm com placa-mã e ainda vêm, né, com o processador. Porra, muitas das vezes. Então se a gente joga pra esse lado da moeda, vale a pena economir o que você tá fazendo em relação ao Brasil. Fora que também, se você quiser comprar um Ryzen, hoje com essa grana você quase compra um Ryzen 5600, cara, que é um processador incrível e ele é muito poderoso mesmo pra tá nesse preço. Agora, se a gente comparar essa placa de vídeo com valores de outras placas de vídeo que já estão baratas no Aliexpress, aí a gente tem uma conversa aí pra discorrer. Se a gente tentar entender a potência da RX 6600 XT, a gente tem o Tech Power Up, que é a tabela deles que a gente pode usar como referência, né, isso é uma referência mundial. A RX 6600 XT, ela é mais forte que uma RTX 2070 Super, o que é excelente, né, uma placa extremamente poderosa. Mais forte que uma RTX 3060, mais forte que uma RTX 2060 Super, que é a 2060, que é a RTX 3050, então ela é uma placa muito forte pra tá nesse valor, tá? Tá muito em conta mesmo, se a gente levar em consideração as concorrentes dela. Se a gente procurar a RTX 2070 Super hoje, a gente mal acha, tá? Quando achar, vai ser versões usadas aqui no Brasil que... Então vão tá com valor bem acima da média, então não vão compensar. A RTX 2080 também é bem difícil de achar e quando acha, tá muito cara. A 3060 Ti, cara, se a gente buscar ela... Então assim, mil lá vai pedrada mais caro do que a nossa querida RX 6600 XT aqui, né, cara? Isso pra ter 12% de performance a mais, então já não vale tanta pena. Se a gente vier aqui no grupo do Telegram e pesquisar a RTX 2060 mais barata, que seria uma opção também com Ray Tracing, né, com DLSS, A gente encontra a RTX 2060 por R$1.894. Tá num preço bom pra 2060, mas, cara, ela entrega 75% da performance que a RX 6600 XT entrega. Então nessa situação, a RX 6600 XT, se você tiver condições, vai tá compensando mais também no lugar da RTX 2060. Isso pela diferença de preço, né? Se a gente buscasse bem a fundo, né, você vai ver que no conteúdo anterior aqui do canal, eu trouxe um vídeo sobre a RTX 3070 de 8GB aqui a R$3.000 e poucos reais, cara, que é uma placa de vídeo que tem um chip de notebook adaptado pra placa de desktop. Conteúdo super interessante, né? A gente viu testes dela e a gente viu que ela não tem o mesmo desempenho de uma 3070 convencional, mas é uma placa mais fria até do que a 3070 e ainda assim entrega um nível de desempenho muito próximo mesmo, né? No caso aqui, em relação a 6600 XT, a 3070 teria 31% de performance a mais. Ainda assim, se a gente considerasse que ela seria equivalente, né, exatamente uma 3070, a RX 6600 XT, ao meu ver, ainda continua compensando mais. É claro que de uma RX 6600 XT pra uma RTX 3070 é um outro patamar já de placa de vídeo, então vai depender do uso que você for dar pra ela, das suas condições financeiras, né? Mas se tratando mesmo de custo-benefício, né, esse preço aqui tá excelente. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, aproveita aí pra deixar aquele joinha maroto e se inscrever aqui no canal. A gente já tá chegando a 100 mil inscritos e a sua inscrição é fundamental pra eu tá continuando aqui fazendo conteúdo igual eu faço sempre. Também quero saber a sua opinião sobre essa placa de vídeo e se você acha que tem alguma outra que compensa. Afinal, os comentários complementam o conteúdo. É claro que antes de você comentar, né, eu vou pedir pra você levar em consideração a data do vídeo, porque às vezes você tá vendo o vídeo aqui 6 meses depois do dia que eu postei e já tem outra placa que compensa mais, né? Aí não vem me xingar não, porque aí já passou o prazo mesmo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração, até mais, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho